Bom dia pessoal, eu acho que primeiramente a gente tem que aproveitar e entender esse espaço aqui, a importância desse espaço, discutir a comunicação pública nas universidades. Nós encontramos diversas dificuldades hoje, eu estou numa universidade do interior, Universidade Federal do Rio Grande, vou apresentar para vocês a estrutura e os nossos desafios, os desafios que nós enfrentamos para lidar com a comunicação social, para construir conteúdos, produzir conteúdos que sejam de interesse para a mídia externa. E eu acho que um dos caminhos é a gente valorizar os canais institucionais, vou tentar expor isso para vocês. Bom, nós temos necessidade de discutir a comunicação pública e precisamos de um fórum como esse, para tentar favorecer os nossos processos nas universidades. Vou apresentar um pouco dessa estrutura para vocês. Nós estamos no município de Rio Grande, temos dois campos, três campos, o campus Carreiros, em Rio Grande, o campus Saúde e o campus Cidade. Temos três campos fora de sede com as políticas extensionistas do Reúne, a partir de 2007, 2009, 2010. Nós criamos três campos fora de sede em Santo Antônio da Patrulha, Santa Vitória do Palmar e São Lourenço do Sul. E atuamos em 20 polos, convênio com 20 polos de educação à distância. Então, um dos desafios que nós encontramos na comunicação é acompanhar essa expansão. Vocês vejam, nós estamos em Rio Grande e a Santo Antônio da Patrulha é um município perto aqui de Porto Alegre, cerca de 100 quilômetros. Então, estamos muito distantes dessas realidades. Então, quando a gente fala que estava discutindo a dificuldade da EAD se sentir representada, se sentir noticiada pelas instituições, nós sentimos essas necessidades pelos desafios que nós encontramos, também no ensino presencial, nos projetos de ensino, pesquisa e extensão, em diversas outras áreas da universidade. Nós temos, a FURG tem 47 anos de história já, mas, recém, estamos começando a estruturar a comunicação. Há pouco tempo, em 2014, foi, nós começamos a discutir a política de comunicação, trouxemos professores da URGS para conversar na universidade, fizemos um processo bem amplo com a participação de representantes das unidades acadêmicas para poder discutir os processos de comunicação na universidade. A nossa política de comunicação. E, atualmente, a gente fez uma consulta pública dessa política de comunicação. E, em breve, vai ser passada para o crivo do conselho universitário para tentar organizar quais são os nossos princípios de trabalho, quais são as nossas diretrizes, o que nós devemos precisar na comunicação social, como a universidade entende a comunicação. Essa é a foto do Campus Carreiros, uma foto aérea do Campus Carreiros. É um ambiente fantástico, a universidade já tem diversos projetos de interação com a comunidade, que, em termos de comunicação, seria fantástico poder desenvolver. Por exemplo, nós temos uma escola técnica em Carnaval, um museu sonográfico, um centro de atenção à criança e adolescente dentro da própria estrutura do campus. Então, nós temos uma escola de ensino básico dentro da instituição, que também é uma unidade básica de saúde. Em termos de comunicação social, temos o hospital universitário, fizemos já 43 edições da Feira do Livro da FURG. Então, são diversos projetos que nós poderíamos atuar em interação com a comunidade, mas em função dos desafios que nós enfrentamos, principalmente da dificuldade de recursos humanos, da nossa composição, da nossa profissionalização, do nosso trabalho, não conseguimos nos envolver da forma que gostaríamos. Seu campo saúde, esse é um outro desafio que nós enfrentamos. Em agosto do ano passado, a universidade assinou com a EBSER, é uma gestão compartilhada com a empresa brasileira dos serviços hospitalares. Então, a comunicação passa a ser gerenciada agora com o concurso público para outros profissionais que não ligados à universidade. De todas as formas, o nome da universidade, a imagem da universidade, está muito associada pela interação com a comunidade. O nome FURG está muito associado ao hospital universitário. Então, um dos desafios é a gente tentar resolver esse conflito de competências. Nós vamos ter uma assessoria, imaginem o gerenciamento de crise. Vamos ter uma assessoria para lidar com o hospital universitário, vinculada à empresa brasileira dos serviços hospitalares, ao mesmo tempo que nós vamos ter uma assessoria vinculada à universidade. Então, há situações que a gente precisa de uma articulação. E esse é um dos pontos que eu pretendo trazer para vocês, da dificuldade, que é a descentralização da comunicação. Quando a universidade, em diferentes setores, acaba desenvolvendo seus trabalhos de comunicação, mais ou menos de forma desassociada de um centro, de uma assessoria de comunicação ou de uma secretaria de comunicação, como é o nosso caso. Pode passar. Esse é o campus Santo Antônio da Patrulha. Na verdade, vão ser dois campos aqui em Santo Antônio da Patrulha. É uma vocação tecnológica, aqui perto de Porto Alegre. São cursos, então, de engenharia agro-industrial, voltado para ciências exatas. Campos São Lourenço do Sul. É uma vocação, é o campus da sustentabilidade, uma vocação para trabalho mais com educação ambiental. Nós temos os cursos de educação no campo. Agora, gestão de cooperativas e gestão ambiental também. Pode passar. Na zona de fronteira com o Uruguai, no município de Santa Vitória do Palmar, com foco na internacionalização, porque são 20 quilômetros do Uruguai. Nós temos o curso de turismo binacional, que foi o primeiro curso, que é um processo seletivo específico para uruguaios. Então, demanda já um outro perfil da assessoria de comunicação. Nós temos estudantes que não são brasileiros, que são uruguais. Às vezes, doblechapa, o espaço de fronteira. Mas, o espaço de internacionalização do nosso trabalho, pensar em mensagens, em conteúdos, que sejam de interesse também para a divulgação da universidade além de fronteiras. Temos muitos desafios nesse sentido. Temos o curso agora, criado em 2015, de comércio exterior e de relações internacionais, gestão de eventos e hotelaria, voltado sempre para esse ambiente de fronteira. O ensino à distância. Pode passar. São 21 polos, distribuídos pelo Estado. Pode passar. Um panorama da nossa composição. Então, temos 13 mil, mais de 13 mil alunos. E, entre servidores técnicos, terceirizados, docentes, mais de 2.500, cerca de 2.500. Então, dá uma comunidade de 16 mil pessoas envolvidos na universidade. São 60 cursos de graduação. Pode passar. Pode passar de novo. E 29 cursos de pós-graduação. Agora, sobre a comunicação. Como nós estamos estruturados? A gente está estruturada uma secretaria de comunicação vinculada ao gabinete da reitoria. E nos estruturamos dessa forma. Temos uma assessoria de comunicação, que é no prédio da reitoria. Temos duas emissoras, a FURG TV e a FURG FM. A FURG TV, agora, nós conseguimos, semana passada, sair no Diário Oficial da União, a otorgue de uma TV aberta. Vamos trabalhar com uma TV aberta. Por enquanto, a programação é pela TV paga e é restrita à localidade de Rio Grande. Então, a nossa dificuldade... Os conteúdos são todos publicados online, via YouTube. É transmitido... A gente faz a transmissão desses conteúdos também pela internet, pelo site da FURG. Dá para acompanhar online. Mas, é toda uma dificuldade desses outros campos, com a expansão, de se sentirem representados. Fazer parte dos processos de comunicação. Assessoria de comunicação. Pode passar, FURG. Falta um pouquinho. Assessoria de comunicação. Essas são nossas atividades. Isso são as áreas de comunicação que nós temos, lidamos na assessoria de comunicação. Há diversas outras atividades de comunicação, por exemplo, comunicação interna, que são vinculadas a outras unidades, são gerenciadas por outras unidades. Isso é um dos grandes desafios, é a gente conseguir abraçar e profissionalizar a comunicação nas universidades. Por exemplo, comunicação interna, ela fica a cargo da Projetoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Eles têm um RH informativo, um jornal, que são enviados para os servidores. Então, as atividades, então, a cobertura jornalística de eventos, assessoria de imprensa, design gráfico de cremação, site da FURG, o jornal da FURG, é um jornal bimestral, a FURG Revista, cerimonial e protocolo, fotografia, eu separei fotografia das outras atividades, porque nós temos demandas que são específicas, que fogem à função de comunicação social, como relatórios, inventários. Sites de redes sociais, que é uma atividade nova, o Facebook, o Twitter, na Universidade, em 2014. a gente criamos esse canal em 2014, temos hoje um público bastante interessante, são cerca de 20 mil, cerca de 18, um pouco mais de 18 mil curtidas, que nós já temos em um ano, quase dois anos de atuação, com as mídias sociais. até novembro de 2014, por política de privacidade, a instituição, ela tinha, ela bloqueada, era bloqueada, o acesso às redes sociais, durante o expediente da universidade, conseguimos também, que as pessoas vissem essas ferramentas como, de uma outra forma, para que participassem realmente das, das atividades, e entendessem como ferramenta de comunicação, dentro do campus universitário. Trabalhamos também com publicidade e propaganda, e estruturação de sites adicionais, campanhas publicitárias. Aqui, pode passar. Os nossos jornais, o jornal da FURG, tem uma tiragem de 3 mil exemplares, a FURG Revista, 2 mil exemplares. Pode passar. O acompanhamento, que é possível online, da programação das emissoras, da FURG TV, da FURG FM. A FURG TV, o que eu acho que é interessante, as divulgações, divulgações, elas não são restritas às ações da universidade, às notícias, aos programas, tem uma programação mais ampla do que isso. Isso é bastante interessante, no sentido de que, ela pega outros temas, que são de interesse da comunidade, para discutir, levar as vozes da universidade, para interagir, para discutir, os temas, que são de interesse da comunidade, não restritos à instituição. Isso é capaz, de fazer com que nós agendemos os veículos de comunicação por questão de, por questão de, como o Nicão falava, dos critérios relativos à concorrência. Nós estamos dando espaço para determinados conteúdos que vão ser replicados mais adiante. O nosso site, pode passar. Temos várias dificuldades estruturais de lidar com a comunicação no site, porque está em plantação, agora temos uma portaria para tentar alterar o nosso site, para praticar de uma forma mais interativa. Nossa demanda chega a ser de 20 publicações diárias de notícias. Então, nós enviamos para a imprensa diversas publicações, diversas notas, diversas notícias, diariamente. E temos uma equipe reduzida para lidar com esses conteúdos. Pode passar. Aqui o exemplo, a página do Facebook, a página do Twitter. A nossa equipe, nós contamos para lidar com todas essas ferramentas. Nós temos cinco jornalistas hoje, sendo que uma é a secretária de comunicação, então, ela é absorvida mais com o trabalho gerencial. E são quatro jornalistas para o trabalho diário e lidamos muito com a questão da terceirização. E acaba sendo um vínculo temporário com a nossa equipe. Temos um fotógrafo, dois assistentes de administração, um assistente, ele acaba trabalhando mais com a parte de design gráfico, e dois estagiários. E agora, a gente conseguiu a vinculação com a Universidade Federal de Pelotas, que nós não temos cursos de comunicação, então, vamos passar a contar com a colaboração de estagiários de jornalismo. Então, a discussão que eu pretendo trazer, assim, como que a gente pode fazer, como que as unidades, elas podem, então, nos ajudar a fazer com que as notícias sejam mais de interesse para a colega que vai receber essas informações. Parece óbvio, mas a principal preocupação que nós temos que ter, e eu acho que nós estamos na Universidade para dar conta de um princípio básico da administração pública, que é o princípio da publicidade, as comunidades, devemos prestar contas sobre as nossas atividades e devemos compartilhar os nossos conhecimentos do que é produzido nos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, a principal questão é o interesse público. Nós temos que, isso tem que perpassar o nosso trabalho. E nem sempre, isso parece óbvio, mas nem sempre é o que nós encontramos em todas as solicitações que nós recebemos da assessoria de comunicação. Nós lidamos com diversas demandas que transpassam essas questões. Então, quando nós vamos receber conteúdos das outras unidades, o interesse público, ele tem que estar presente na própria redação, mais do que, como são espaços de disputa, de visibilidade, muitas vezes, as pessoas envolvidas nas edificações, elas estão mais preocupadas com o capital simbólico que envolve essas atividades, que necessariamente, mais do que a contribuição social das ações, dos projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, a qualidade do nosso material, a eficácia do nosso trabalho vai depender da gente conseguir transparecer no que nós produzimos o interesse público. Nós estamos na assessoria de comunicação social para lidar com a divulgação, com propostas que, com a divulgação de materiais que lidem com essa questão. Outra perspectiva que nos ajudaria bastante é a realidade que nós enfrentamos e, em outras instituições, isso também acontece, são os controles discursivos sobre o nosso trabalho. Às vezes, nós temos um sentido muito de propriedade. Eu vou divulgar um projeto de um pesquisador. O grupo de pesquisa acaba querendo saber como é que é feito, como vai ser feita essa divulgação. Então, a matéria acaba tramitando durante a universidade e isso, pela universidade, isso acaba fazendo com que nós perdermos, podemos perder o interesse da mídia externa. por exemplo, quando nós não atendemos critérios básicos de atualidade. E atenção, como o Nicão falou, aos critérios de estabilidade. Profissionalização da comunicação, acho que nós temos que ampliar os nossos quadros e investir em cursos de capacitação para as outras unidades e fazer com que as unidades possam lidar melhor com essas ferramentas para que a gente possa exercer o nosso trabalho. Consessualização, para a gente poder acompanhar os projetos, poder acompanhar as atividades como um entorno e não ficar nas pontas desses processos, não ficar na ponta do processo só para divulgação. Nós fizemos um evento, aconteceu um evento e passamos a informação para a assessoria de comunicação e a assessoria de comunicação vai divulgar esse evento. A gente pode acompanhar esse processo, identificar elementos que possam ser mais de interesse para a divulgação da universidade durante esse acontecimento. pode passar. Então, alguns dos nossos desafios. A descentralização da comunicação, eu acho que é importante que a gestão da comunicação da universidade seja centralizada. Quando acontece a descentralização da comunicação, muitos recursos da universidade acabam sendo diluídos, as unidades acabam às vezes e com isso se cria uma versão segmentária na instituição. Nós temos uma equipe que trabalha com a divulgação da Secretaria de Educação à Distância, vamos ter uma equipe de trabalho com a comunicação com uma outra com a prorreitoria. Há uma descentralização e muitas vozes nesse processo. Então, é importante, imagino, uma descentralização da gestão da comunicação para que os processos sejam mais estruturados. O caminho para isso que nós percebemos na universidade é a implantação de uma política de comunicação e, a partir da implantação dessa política de comunicação, a criação de documentos estruturantes para que a gente possa criar, por exemplo, manual de identidade, manual de redação, manual de procedimentos, manual de comunicação social, manual de uso de sites e redes sociais. Outro desafio que nós temos é a divulgação científica e a interiorização da comunicação social. A divulgação científica saiu recentemente uma pesquisa do então Ministério da Ciência e Tecnologia, do qual eu escalato de que o brasileiro sente a necessidade, vê a necessidade do acesso às informações, mas não encontra espaço. Então, está em nosso poder, principalmente nas assessorias de comunicação da universidade, de fazer com que as informações circulem. Pode passar. Então, para finalizar, eu sou bastante entusiasta do trabalho que a gente consegue fazer, o que pode fazer nas assessorias de comunicação, no sentido que, se a gente consegue investir nos canais da própria instituição, a gente não só vai poder investir em divulgação científica, a divulgação das informações, a divulgação das ações da universidade, mas em canais próprios a gente pode conseguir tematizar, pautar, agendar os outros veículos de comunicação. Então, tem um... E essa discussão é feita há muito tempo. tem um sociólogo americano Eduardo Ross, em 1910, isso é mais de um século, ele apontava que os veículos de comunicação externos, muitas vezes, por serem empresas, eles acabam... O nome do trabalho era a supressão das notícias importantes. Acabam subordinando o interesse público aos interesses privados por se tratarem de uma empresa e necessitarem sobreviver como tal. Então, com o trabalho em fundações públicas, estamos em fundações públicas, nós teríamos condições de não só divulgar as ações da instituição, mas levar essa instituição para fora, discutir os assuntos da comunidade e tematizar esses outros veículos de comunicação. Então, o caminho é o fortalecimento do nosso trabalho nas assessorias de comunicação, nas secretarias de comunicação. Obrigado. 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 Obrigado.